Motumbaxé, salve a força dos nossos ancestrais, aqui quem vos fala é Marcius Malik, sacerdote de Quimbanda. Bom, vamos dar continuidade a essa série de vídeos falando sobre o culto de Quimbanda. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o termo Exu é diabo na Quimbanda. O porquê sacerdote, vocês se referem a Exu como diabo e Pombogira como diabo? Por exemplo, hoje vamos louvar ao diabo o porquê sacerdote. Em primeiro lugar, a etimologia de diabo vem do latim diabolos, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Bom, dentro da nossa tradição, do nosso culto de Quimbanda, entendemos que muitos de nossos ancestrais, como eu já disse em um outro vídeo, que muitos de nossos ancestrais, algumas Pombogiras, alguns Exus foram perseguidos, foram mortos em nome de Cristo. Se nós não carregamos nenhuma moralidade cristã, se nós pouco nos importamos com a crença cristã, Então, o porquê chamamos Exu de diabo? O porquê chamamos Pombogira de diabo? A minha visão seria, porque os próprios perseguidores, os próprios cristãos, colocaram esse título aos nossos ancestrais, demonizaram os nossos ancestrais, não só Exu, no caso, nossos compadres e comadres do culto de Quimbanda, Mas também, as divindades africanas, principalmente Exu, a divindade, me referindo agora a divindade, a divindade inorubá. Então, os nossos perseguidores, aqueles que escravizaram nossos ancestrais, que massacraram, que torturaram, eles que colocaram esse título, eles demonizaram e relacionaram os nossos compadres, nossas comadres, como o diabo das escrituras, mas Exu, nossos compadres e comadres do chão de Quimbanda, não tem nada a ver com, não tem nenhuma relação com o diabo das escrituras, Mas, lembrando que Exu, ele é bom e ele é mal, sendo que as divindades também, os deuses, Deus das escrituras e os deuses, também são bons e também são maus, e o ser humano é mais mal do que bom. Então, Exu, ele pegou e gostou desse título que foi dado a ele, lembrando que como os cristãos, os perseguidores da época, colocaram esse título, demonizaram nossos ancestrais, ao mesmo tempo eles tinham medo. Então, Exu, ele pouco se importa com o título que dão para ele, pouco se importa, mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser uma provocação, uma provocação boa. Então, Exu, ele gosta, sem dizer que o ser humano tem pavor daquilo que está oculto, tem medo da escuridão, da sombra que habita dentro de si, e Exu adora tudo isso. Exu, ele é bom e Exu, ele é mal, sempre foi e sempre será. Me lembro de antigamente, quando eu era pequeno, que eu ia com a minha tia para o terreiro de Umbanda, e lá no terreiro de Umbanda, você podia pedir tanto uma cura, uma abertura de caminho, tomar um passe, como você também podia pedir para Exu derrubar e até mesmo matar um inimigo seu. Isso era no terreiro de Umbanda. Hoje em dia, estão tentando romantizar, nada contra, cada um com seu culto e com todo o respeito. Estou falando aqui com todo o respeito, mas dentro do culto de Umbanda, Exu, ele é bom e Exu, ele é mal, porque o ser humano é mais mal do que bom. Então, é isso, então dentro do nosso culto de Umbanda, olhando dessa forma, tendo essa visão, Exu é o diabo. Exu é tudo aquilo que o cristão tem pavor, principalmente da sua própria sombra. Porque o cristão, com todo o respeito eu estou falando, com todo o respeito, eu sei que muitos cristãos não tem respeito com nenhuma religião de matriz africana, mas eu estou falando aqui com todo o respeito, não só me referindo aos cristãos, mas ao ser humano. Tem pavor da escuridão, tem pavor da sua própria sombra. Então, Exu é o diabo, e Pombogira é nossa diabo. Espero ter esclarecido um pouquinho sobre esse assunto. Um forte abraço a todos, e salve a força dos nossos ancestrais. Laro e Exu, Exu é muito pão.